Coração O meu coração O seu coração O coração Não é tanto nos confessas Ele faz o que nada a minha defesa Trage o meu amor Eu me perco O meu coração De uma muita feita A minha defesa Trage o meu amor Traga até o meu amor e a luz de coração Transforma a sua coração, coração Não vai dar o seu amor, é só aquele A minha espelha, a minha espelha, a minha dor A minha vida te verá, a minha vida te verá A minha vida te verá, a minha vida te verá Traga até o meu amor e a luz de coração Não vai dar o seu amor, é só aquele A minha vida te verá, a minha vida te verá Traga até o meu amor e a luz de coração Traga até o meu amor e a luz de coração Traga até o meu amor e a luz de coração Traga até o meu amor e a luz de coração Coração não é tão simples quanto pensa Ele cabe o que não cabe na dispensa Cabe o meu amor Traga até o meu amor e a luz de coração Traga até o meu amor e a luz de coração Traga até o meu amor e a luz de coração Traga até o meu amor e a luz de coração Traga até o meu amor e a luz de coração Traga até o meu amor e a luz de coração Traga até o meu amor e a luz de coração Traga até o meu amor e a luz de coração Traga até o meu amor e a luz de coração Traga até o meu amor e a luz de coração Traga até o meu amor e a luz de coração Traga até o meu amor e a luz de coração Traga até o meu amor e a luz de coração E aí